Quem você pensa que é, garoto? Chris Bamster? Siban? Eu acho que não. Brincadeira, galera. É que hoje, pô, hoje eu tenho uma delicinha. Ixi, sai fora. Mas enfim, rapaziada, hoje é pega-pega no StumbleGuys. Esse desafio que vocês tanto gostam e tanto amam. Ah, Lucão, como é que funciona esse pega-pega? É, eu tenho que pegar os caras e os caras têm que correr. Aí depois se os caras pegarem eu, eu tenho que correr. Bem fácil de entender. Até rimou. Mas enfim, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada, por favor. E não se esquece de se inscrever no meu canal secundário de Blocks Fruits. Link na descrição. Bora, rapaziada. Primeira partida, o cara que vai pegar serei eu, só pra vocês entenderem como é que vai funcionar. Se eu dar um soco no cara, ele tem que se jogar no laser. Se alguém me matar, aí ele vira o pegador e eu morro, né? Se ele me matou, eu tô morto. Ó, esse aqui já perdeu... Perdeu não? Deu sorte, tá? Deu sorte. Calma aí, galera. Calma... Calma. Lembrando que rasteira não conta, tá, rapaziada? É apenas soco. Calma aí, calma aí. Isso, fica aqui. Boa. DRKzinho já foi embora, já, rapaziada. Ah, eu vou morrer. Mentira. Matei um, mas foi sem querer. Sem querer nada. Foi por querer mesmo. Eu usei rasteira pra me sair vivo, né? Mas a intenção aqui, rapaziada... Opa, não foi eu, não foi eu. Não preciso jogar, não foi eu. Foi outro carinha que te deu o soco. Lau. Hum, aqui ferrou, galera. Ferrou nada, moleque. Eu sou muito é bom. Toma. Aí, errei. Hum, se lasquei. Se lasquei nada. Relaxou, rapaziada. Relaxa, que isso aqui é bula, rapaziada. É bula, é bula, é bula. Ah, ferrou, galera. Tá com o Davi. Tá com o Davi, rapaziada. Tá com o Davi. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Ué, o Davi morreu. Não é esse Davi aqui, era o outro. Quem foi o outro que me matou? Era esse que me matou. Era esse que me matou. Também se matou. Bom, rapaziada, os caras tudo se matou. Aí vamos pra próxima logo. 1x0 pros times de não pegadores, tá bom, rapaziada? Agora eu preciso escolher um pegador. Vamos ver quem eu vou escolher. Eu vou escolher esse NX João. Tá com o NX João, rapaziada. Quem tomar soco dele, toma cuidado. Eita, ele gastou soco. Ele gastou soco. Boa, Mito. Ai, rapaziada. Lembrando, quando ele gastar soco, vai atrás dele, mano. Vai atrás dele, pega ele e dá ali nele, rapaziada. Essa skin verde aí, ó, de gosminha. Se tomar soco dele, rapaziada, por favor, se joguem no negócio. Opa, o Mito. Nossa, ele matou o Mito. Nossa, ele matou logo melhor. Ah! Alguém vai matar ele. Alguém vai matar ele. Não tô vendo. Calma, relaxou. Opa, mais um tomou. Calma, calma. Ai, ai, dá nele, dá nele. Ah! NX João. Beleza, um carinha matou ele. Matou não, tá vivo. Ah, tá com o Takahose. Takahose, rapaziada. Toma cuidado aí, Takahose, que eu vi que ela deu o bloco nele ali. Então ela matou ele. Cadê a Rose? Eu não sei onde ela tá. Rapaziada, acho que 15 pessoas é muito, hein? Eu não tô conseguindo enxergar. Quer dizer, eu tô vendo e tô enxergando, mas, pô, quando o cara tomar soco eu não consigo ver. Se vocês forem humildes, vocês tomarem soco e se matar mesmo, aí tá certo, tá ligado? Aí é de boa. Inclusive, cadê a Rose, mano? Ela se mata... Ela perdeu? Bom, rapaziada, eu vou ter que escolher outra porque a Rose eu acho que ela perdeu, mano. Cadê a Rose? 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 Tá, a Rose perdeu. Matador, tá com você, matador. Mano, os caras estão morrendo sozinhos. Olê! Calma, eu não vou querer bater nele agora, não, porque senão eu vou perder. Então eu vou só correr daqui. Cadê o matador? Tá, ele tá aí ainda. Ah! Por favor, obrigado. O cara ali se morreu. Se morreu as ideias. Como é que o cara se morreu? Sai, negócio da minha frente! Calma, por favor, obrigado. É isso. Matador! Matador! Mano, por que você só quer bater em mim, cara? Tá com o matador, rapaziada. Peguem eles. Agora, agora. Vai, vai, vai. Dá bloco nele. Ah! Boa, errou. Mano, essa skin é muito bonita, velho. Inclusive, eu vou tentar pegar ela no próximo vídeo, rapaziada. Tá, o Darkzinho matou o matador. Não, ele fez bloco. Ah! O... 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 o Lucão te amo. É nóis, mano. Eita. Perdeu. Matador perdeu. Pegar... é... Mano, 2x0 pro time que não pega. Bom, rapaziada. Agora vamos ver um pegador aqui. Em The Sheds, em The Knee. Calma, rapaziada. Eu tenho... Para! Oxe, Rose! Por que você tá dando soco nos caras, velho? Calmou, calmou, rapaziada. Eu não tô conseguindo ler os nomes, velho. Tá com um Speed. É isso, rapaziada. Toma cuidado aí com o Speed. Ele tá com... Opa, ele já gastou soco. Já gastou soco. Já gastou soco. Vou dar ele nele. Eita, o Rogerinho. Tá com o Rogerinho, rapaziada. Tá com o Rogerinho. O Rogerinho matou o Speed. É... cadê o Rogerinho? Opa! MM Fefe. Morreu. Morreu. O Rogerinho matou. Ai! Beleza, ele tá sem soco agora. É agora! Calma. Calmou. Não, Rogerinho. Eu não, Rogerinho. Eu não, Rogerinho. Obrigado, obrigado. Humilde, 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 humilde. Calma, calma. Eita, ele tomou um soco. Beleza. Tá vivasso. Tomou outro soco. Eita, eu tô usando o hack. Ó, o Lucão tinha... De novo morreu. Caralho, eu não consegui ler o nick dele. Cadê o Rogerinho, velho? O Rogerinho do Quero tá ali ainda. Ele vai dar ali uma. Calma, calma. Vai, Rogerinho. Eita, matou o Gaspar. Ai! Quase Davi me deu o bloco. Calma, Rogerinho. Iau! Mano, ele varou, velho. Eu ia dar um morrão nele, velho. Calma, Rogerinho. Tá sem soco. Tá sem soco, galera. Pega. Pega. Ai, errei de novo, cara. Cadê o Rogerinho? Deu um soco na Rose. Ih, matou a Rose. Ih! Alguém dá uma nele. Dá uma nele que eu completo. Ai! Não! Calma, calma. Não! Eu morri. Morri em nada, rapaziada. Ele achou que eu sou bom, velho. O Rogerinho tá vivo ainda. Que isso, cara? Esse cara tá durando, hein, rapaziada. Vocês não conseguem matar ele, não? Como é que é? Calmou. Rogerinho do quero. Ah, matou o Davi. Rogerinho matou o Davi. E o NX Boss deu no Rogerinho. Se ele morrer, tá com o NX Boss. O Rogerinho tá vivo, mano. Esse cara é bom. É bom. E matou o Davi de novo. Como é que ele matou o Davi duas vezes? Davi. Tomou soco, já era, Davi. Calma. Calma. Rapaziada, tomar soco do Rogerinho se joga no laser, por favor, cara. Cadê o Rogerinho? Perdeu? Perdeu. Tá, não vi quem matou, então vou escolher um. Tá com... Ô, Davi, você já perdeu, tá, Davi? Tem como você se jogar no laser aí, por favor, amigão? Tá. Não! Pega a bula! Ih! Tá, vai tá com o BK SG... Take a Lake Take. Tá com o BK aí, rapaziada. BK não sei o que lá das quantas aí. Cadê ele? Ele matou a Rose. Mano, por que a Rose tá tomando outro soco, velho? Rapaziada, vocês tão tomando soco e não tão se matando, velho. Que isso, cara? Eu morria lá, tá vendo? Tá com o BK ainda. Eita, ele morreu. Perdeu, já era. E... Mano, 3x0 pros caras que não pegam, velho. Mano, 3x0, rapaziada. Qual foi, velho? Tá, vou escolher um cara bom. Deixa eu ver se tem um cara bom. Opa! Tá com o Mito, rapaziada. Tá com o Mito. Calma, calma. Não se mata ainda, Darkzinho. Pô, acabei de falar. O Mito já matou o cara. Calma, deixa os caras ver quem é que tá mesmo. Mas enfim, tá valendo, viu, rapaziada? Tomou o soco do Mito. Se joga no laser. Olha lá, o Speed já foi embora. Eita, mataram o Mito. Mataram nada. Ai! Calma, matador. Eita, matador foi de F. Beleza. Cadê o Mito? Cadê o Mito? Cadê o Mito? Sumiu. Não, sumiu não. Tá ali, tá ali. Tá ali, beleza, beleza. Tão macetando ele. Tão macetando o Mito. Ah, ele ia tomar um bombado, mas ele usou o Break. Muito bom. Beleza, Mito gastou o soco. Gastou o soco. Peguei ele, galera. Isso agora, dá um bombado nele. Não! Não! Ah, ele usou o Break. Esse Mito é pilantra, velho. Toma, tomou outro. Beleza. Calma. Não, NK! NK! Volta! Ih, ferrou. Ferrou, galera. Ih! Não, errou! Como você errou esse que é o soco? Não, não. Calma aí. Oh, ei, 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 ei. Calmou. Não valeu. É isso. Boa, mitão. Mitológicos. Eita, gastou o soco. Ah! Errei. Errei. Cadê o Mito? Cadê o Mito? Eita, o Mito tá demorando, hein, Mitinho. Tá demorando. Vai tomar, hein. Olha lá, tomou um bombadão, ó. Mas ainda tá vivo. Beleza, gastou o soco de novo sem matar ninguém. Aqui eu vou matar meio mundo, ó. Toma. Olha lá, o maréu, o maréu. Ah! Gastou o soco de novo. Beleza. Aqui eu vou matar de novo alguém. Ah, o Mito usou o Break. Sai! Calma aí. Não, não se mata... Ah! Calma. Ah, não! Usei o Break. Usei o Break de novo. É isso. Tô vivo. Sai, Mito. Beleza. Calma. Ele usou o Break de novo. Ó, ó, ó. Eu tô com medo, cara. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Ai. Calma aí. Calmer. O que que é calmer? Vai, Mitinho. Não vai... Calma. Ah! O Mito vai perder? Não, não perdeu. Ah! Olé! Calma, calma. Ai, 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 ai. Não, não. Eu não, eu não, eu não. Obrigado, obrigado. Não! Caramba, eu tô com medo. Cadê o Mito? Perdeu. Ai, olé. Beleza. Beleza. Tom! Uma bombada do Lucão. Ô, Mito, você deu um soco em alguém? Não vi. Eita, o Mito vai perder. Vai ter que fazer no DK, hein, Mitão. Vai ter que fazer no DK, hein, Mitão. Não! O NX Boss me matou, véi! Ai, NX. Meu Deus, cara. Aí, se matou também. Parabéns. Eita, o Mito vai ganhar. O Mito vai ganhar, véi. Ele só tem que acertar dois socos. Ah, mano. O cara do meu time me matou, véi. Ó lá, matou mais um. O BK foi embora. Cadê agora? Agora tá... É ruim o Mito. Ô, BK, tem como vocês jogarem um laser, por favor, amigão? Beleza. Um contra um. Nunca perdeu. Mitinho. Ah, é só acertar um soco. Ele vai ganhar, rapaziada. Ó lá, os dois. Meu Deus, ele ganhou no bloco. Ele ganhou no bloco ainda. Ele fez o mais difícil. Ó, o Mito tentou varar. 3x1, hein? De onde eu venho, meus manos? Nunca dê. Calma, rapaziada. Deixa eu escolher. Gaspar, Gaspar, Gaspar. Tá com Gaspar, rapaziada. Toma cuidado. Skin mais feia do mundo ele tá. Yuppie! Eita, nossa. Eu ia dar logo um bombadão nele, filho. Yuppie. O que é yuppie? Calma, calma. Aí, Gaspar, errou. Errou, vai tomar. Tomou-lhe. Tomou-lhe. Vai morrer. Ah, deu sorte. Deu sorte, tá? Ele não matou ninguém ainda. Não matou ninguém ainda. Beleza, Gasparzinho. Ah, errou de novo. Errou de novo. Vai tomar. Errou, tomou. Alguém dá uma nele que eu completo. Toma. Ai, 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 ai. Calma, calma, rapaziada. Eu vou ficar bem do ladinho dele. Opa, gastou soco. Eita, deram um bombado nele. Cadê? Beleza. Deu um soco. Toma. Ai. Opa, Furizinho foi morto pelo Gaspar. Tchauzinho, tchauzinho. O Gaspar morreu. Ih. Quem foi que matou? Quem foi que matou? Quem usar o soco primeiro é o pegador. Tá com o Stoi. L-K-Z-Stoi. Calma aí, calma aí. E deixa eu ficar longe. Beleza. Valendo, valendo. L-K-Z-Stoi, rapaziada. Estou seguindo. Calma. Ele gastou soco e vai tomar agora. Vai tomar. Opa, dei bloco nele. Dei bloco nele. Se morrer é meu. Se morrer é meu. Tá, vou deixar o cara matar ele. Tá com o NX João. Pé de feijão. Toma cuidado aí, rapaziada. Vou ficar bem longinho dele. Ele gastou soco. Pega ele agora. Rapaziada, é agora. É agora que vocês têm que pegar ele, rapaziada. É agora. Ó, ó. Ele tá ali embaixo. Tá com o Fefe. Beleza. Tá com o Megazord. Tá. Não tá nem com o Megazord, nem com o Fefe. Porque os dois foi de F, rapaziada. Calma, o Fefe tá vivo? O Fefe tá vivo? Não tá com o Fefe. Tá. Tá com o Furizinho. O Furizinho se matou também. Que isso? Todo mundo que eu quero escolher tá com o... Calma, rapaziada. Passa aqui primeiro. Passa aqui primeiro. Beleza, todo mundo. Eu vou escolher o... Ruivo SG. Ah, eu vou morrer, galera. Ah, morri, galera. Ah, mano. Mas tá com o Ruivo. Ah, eu buguei, cara. Eu buguei. Cadê o Ruivo? Tá, tá. Tá aqui. E agora? Ah, o Darkzinho poderia ter matado ele. Meu Deus, tomou o Block do Dark. Mas o Dark morreu junto. Tá com o Mito agora. Tá com o Mito. Tá com o Mito, rapaziada. E o Mito ganhou de novo. Eita, que burla é essa que esse cara fez? Tá, poxa. Eita, o Mito vai ganhar. Vai dar Block. Sabia. Meu Deus, Mito. Você é muito bom. Ai, quase. Ele achou que ele tinha ganhado, rapaziada. Ele parou. Ah, é. Mas deu soco, ganha, né, rapaziada? Bom, 3x2. Eu tinha esquecido que dar soco ganha. Eu sou muito burro. Bom, rapaziada. Como faz muito tempo que eu não sou o pegador, então está comigo, tá bom? Let's go. Corra do Lucão. Se eu pegar, vai ser só socão. Perdi. Eita, passei por baixo do negócio. Que isso? Eu sou muito bom, véi. Passei por baixo do pau ali, véi. Ixi, sai fora. Calma. Errei. Mano, não pode errar soco, véi. Não pode errar soco, cara. Quando eu tiver soco, eu preciso acertar, véi. Errei de novo. Eu sou muito ruim, cara. É que, na real, eu jogo com medo, rapaziada. Porque, tipo assim, véi. Qualquer coisinha que eu errar, vai vir um monte de cara em mim, véi. Calma. Mano, não acerta um soco, cara. Pelo amor de Deus, eu sou muito ruim, cara. Calma aí também, né? Beleza, passei pra cá. Lembrando que rasteira não conta, viu, rapaziada. Eu só dei rasteira ali pra eu ficar vivo. Ah, mano. O cão entupidor de privado. Olha o nick do cara. Ah, acalmou. Por favor, galera. Mano, eu não consigo acertar um soco, véi. Mano, o que é isso, cara? Calma, no cão. Pensa. Toma. Agora acertei. Agora acertei. DRKZ. Aí, quando eu acerto, eu morro. Não, tô vivo. Tô vivo. Calma. Toma. Matei mais outro. Matei mais outro. Agora tá valendo, rapaziada. Agora tá valendo. Agora o negócio... Isso, fica grudado. Fica grudado que quando... Ah, vou morrer. Hum, vou morrer. Não, vou morrer. Opa, deu bloco no Théo. Calma. Aí, esqueci de bloquear o Théo. De banir o Théo. Ah, ferrou, galera. Aqui não tem nem como eu ganhar, véi. Aqui não tem nem como eu ganhar, véi. Eu nem tento, nem tento, na moral. Sai deira, deira, deira. Está com... Hum... Kawan. Tá com Kawan, rapaziada. Não deixei a desindenada. Ah, eu quase se matei, cara. Relaxou, relaxou. Opa, Kawan. Vai tomar do... Nossa senhora! Ele foi humilhado, papai. Nossa senhora! Tá comigo, galera. Ih! Titi, 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 titi. Eu morri. Tá com a Rose. Tá com a Rose. Ah, véi. Eu humilhei o cara e depois tomei um combo, véi. Cadê a Rose? Cadê a Rose? Arroz aqui, arroz aqui. Beleza, rapaziada. Está com a Rose. Está com a Rose. Gastou suco. Beleza, vai tomar do mito. Hum, tomou do mito. Tomou do mito, depois tomou do NX Boys. Vamos ver. Tá com a NX Boys, rapaziada. NX Boys. Ai, o João amassou a NX Boys. Tá com o João agora. Tá com o João. Em The Shades, em Denão. Vai, João. Boa, João. Fica aí bem na pontinha mesmo, que aí você toma um soco e já logo vai embora. Oh! Ah, então ele tá fazendo essa ousadia. Ai, errou o soco. Ai, tomou o bloco do mito. Na real, o mito que se deu o bloco sem querer também. Vai, João. Confia em tu, pai. Errou o soco de novo. Meu Deus. Parece eu jogando. Lembra muito a minha jogabilidade, né, rapaziada? Toma. Toma aí, Lux. Lux foi embora. Tchau, tchau, Lux. Em The Shades, em The Lux. O que você tá fazendo aí, Lux? Vamos ver. O que ele vai fazer? Tem como? Eita, que da hora! Ai, morreu duas vezes. Tá, pô. Que burlinho da hora que ele fez ali, velho. Ai. Bom, rapaziada. Dois contra um, mano. Fica esperto aí, pô. Quando o cara gastar o soco, vocês juntam nele e dão uma paulada nele, velho. E matou o Gaspar também. Hum, tchauzinho, Gasparzinho. Mano, ele tá humilhando os caras, velho. Ele bate depois da bloco e empurra o cara. E o BK se matou sozinho. Meu Deus do céu. Ah, ele quer fazer burlas insanas. Ah, o João foi lá se matar. Quem ganhou? O João. Bom, rapaziada. O vídeo foi esse aí. 6x4 pro time dos que não pega. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Tamo junto. E se inscreve no meu canal secundário, por favor. É sério, por favor. Eu vou... Eu vou... Eu vou...